Fala Clock, tudo bem? Fábio Lutic aqui e hoje estou aqui para pedir sua ajuda. Algumas pessoas aqui no canal já sabem, mas outras não. Eu, além aqui do canal da VixClock, além do e-commerce VixClock, eu sou consultor de e-commerce, sou consultor especializado de e-commerce, tenho e-commerce na prática, a maior escola de e-commerce na América Latina. Empreendo aí também com uma empresa de consultoria em e-commerce, então tenho uma empresa também de consultoria de e-commerce. E além disso, eu tenho um canal que a ideia desse canal é levar conteúdo gratuito para pessoas que querem ganhar dinheiro na internet, que querem realmente crescer através de algum negócio na internet. Fazer renda extra inicialmente através da internet, depois profissionalizar e transformar aquela renda extra em um negócio. Esse outro canal se chama Empresa em Ação. A gente está crescendo demais lá, vários conteúdos, conteúdos de muito valor, totalmente gratuitos, que a gente grava para levar para diversas pessoas. Só que esse canal está num ponto-chave, que a gente precisa de mais inscritos, precisa de mais visualizações de horas para o YouTube entender que esse canal é de valor e fazer com que esse conteúdo chegue realmente para mais pessoas. Então, se você tem interesse em fazer renda extra na internet, fazer dinheiro na internet, ou tem um e-commerce, vou deixar aqui, como o vídeo já está finalizando, vou deixar aqui o canal Empresa em Ação. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, participe, interage, que é um canal excelente para você que quer crescer na internet. Esse foi o vídeo de hoje, vídeo rápido. Qualquer coisa, só me chamar a Clocker. Até mais. Tchau, tchau.